A unidade do nosso povo, hoje até luta e na doutora, é uma vitória bem segura, é o começo de um mundo novo, o povo unido, pela freire, desde o roubo, desde o roubo, até o Maputo, contra a opressão e a exploração, o povo luta, de armas na mar, Viva a freire, e a vanguarda, de todo o povo, moçambicano, viva em Zambique, e Deus aprova, ver a cidade, até a vitória, Nós já vencemos o colonialismo, nós venceremos o imperialismo, a nossa pátria, a nossa parceira, o túmulo, para o capitalismo e a exploração, Estamos unidos, estamos unidos ao mundo inteiro, está lutando contra os burgueses, pelo poder, que sirva o povo, os operários, os camponeses, Viva a freire, e a vanguarda, de todo o povo, moçambicano, viva em Zambique, e Deus aprova, ver a cidade, até a vitória. Legenda Adriana Zanotto